Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo, é um prazer ter você comigo aqui. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tour aqui por Juazeiro do Norte. Vamos visitar várias avenidas aqui e vamos em direção ao Horto. Mas não dá para deixar de falar desse pôr do sol incrível, né? Essa é a Avenida Padre Cícero, uma das avenidas principais da cidade. Uma avenida bem movimentada, com ruas largas, né? Aqui nós temos grandes empresas, grandes marcas aqui, concessionárias, atacadistas. É uma região bem nobre aqui da cidade de Juazeiro do Norte, essa região. Já, já, nós vamos para o nosso hotel, já está anoitecendo aqui. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês do hotel onde a gente ficou, onde a área é de R$ 160, né? E também, vizinho a esse hotel, tem algumas atrações que eu vou mostrar para vocês. No Juazeiro do Norte, a noite é uma criança, né? Atrações é o que não falta. Se você quer um local calmo, tranquilo, só para conversar com os amigos, comer uma pizza, tem. Se você quer um local mais agitado, também tem. O que não vai faltar é atrações para você aproveitar a noite aqui nessa cidade. Olha aí, pessoal, se você gosta de zoada, de barulho, de noite, de Juazeiro do Norte, o lugar é esse aqui, viu? Você gosta de ouvir um som ao vivo, música ao vivo. É aqui, ó. Tem dois, ó. Tem aqui do lado de cá e do lado de lá, ó. Duas músicas ao vivo. Aqui, ó, próximo ao hotel, aqui pro Hotel Comfort. Uma área bem animada aqui em Juazeiro, viu? Se você quer curtir a noite, essa é a dica, ó. Top. E aqui eu preferi usar o recurso de voiceover, porque pegou toda a música lá de onde a gente estava ali, da música ao vivo. E aí, o YouTube vai me banir. Então, eu preferi gravar aqui por cima mesmo, tá, pessoal? Ficar mais fácil. Esse é o hotel onde a gente ficou hospedado aí, alguns dias. Nós gostamos do hotel, mas se você quer um hotel mais próximo do centro, mais próximo das atrações turísticas, eu não vou indicar esse hotel, porque ele é um pouquinho longe. Mas o preço dele estava mais ou menos R$ 200,00. E eu fui olhar agora, no mês de janeiro, estava R$ 160,00. A diária, né? Mas é um hotel bom, viu? Um hotel bom, ele tem ali uns sobradinhos, né? Ele não é um prédio. Ele tem apenas o térreo e mais um sobrado, né? Café da manhã também muito bom. A localização ali tem aquele som, aquele um pouco de barulho ali do lado de fora, né? Que é da música ao vivo, enfim. Mas foi tranquilo. A noite foi tranquila, não teve barulho nenhum no hotel. E o café da manhã também foi muito bom. Já já eu vou mostrar para vocês aí o café da manhã. Olha, esse é o nosso quarto, né? Nosso quarto com ar-condicionado, TV, né? Fregou bar, tudo certinho, bem organizado, limpo. Nós deixamos uma boa avaliação para o hotel. E recomendamos, desde que você não se importe, ficar um pouquinho longe aí do centro da cidade. Porque a gente andou dois dias aí, um dia e meio de Uber, né? Então, foi bom porque a gente andou por várias ruas, né? Mas se você quer algo mais requintado, a gente recomenda para você o Nord Luxo. Um excelente hotel. Olha aí, pessoal. Juazeiro Comfort Hotel. Essa é da manhã aqui. Tem de tudo um pouco. Tem bolo, tem pão. Tem tapioca, né? Aqui em Juazeiro do Norte do Ceará. Juazeiro Comfort Hotel. Café da Manhã, né? Aqui a piscina. Um barzinho. E aqui o estacionamento. Estacionamento não é coberto. Bem bonito, bem organizado também. E aqui é só um sobradinho, né? Tem uns quartos embaixo e em cima. E ali já é a entrada. E agora, amanhã e seu dia, tomamos o cafezinho no hotel e nos dirigimos aqui para o centro da cidade. Mas vamos fazer o percurso aqui pegando a rua do Pirajá, né? Que é a famosa Ailton Gomes. Mas aqui na Ailton Gomes tem um comércio muito forte. Tem um mercado aqui. Mercado do Pirajá. E tem esse comércio aí do lado esquerdo, que você vê do lado esquerdo também. Onde tem muitas barraquinhas, muitos boxes. Há algum tempo atrás, esse corredor central aqui não tinha esses boxes. As mercadorias eram colocadas no chão. Não tinha proteção contra o sol. Está bem mais organizado agora, viu? Toda essa área comercial aqui do Pirajá. E olha, o que não vai faltar vai ser coisa para você comprar, viu? Se você tem o interesse de comprar, é para cá que você tem que vir. Seja roupa, eletrônicos, seja calçado. O que você procurar aqui, você vai achar nesse mercado do Pirajá. Nós já estamos aqui na metade do caminho dessa avenida aqui, Ailton Gomes. Essa avenida Ailton Gomes ali, ela vai findar logo ali nos trilhos, né? Quando vai chegar ali na linha férrea. E nós vamos pegar a Pio X, em direção ali ao centro da cidade. Você pode vir comigo aqui nesse passeio, se você é de Juazeiro do Norte, se você nasceu aqui, foi morar em São Paulo, no Sul, enfim, onde você estiver, para poder relembrar aí os tempos em que você morava aqui em Juazeiro do Norte. Dá muita saudade, né? Para quem já morou aqui, para quem é daqui, e hoje talvez esteja até morando em um outro país, né? Aí na Europa, nos Estados Unidos, pode estar vendo aí Juazeiro do Norte. Esse registro foi feito no mês de novembro de 2022, né? Nós estamos agora em janeiro de 2023. Então, se você está curioso de saber quando foi gravado esse vídeo, foi gravado em 2022, no final de 2022. muito bem, pessoal. Agora nós vamos entrar aqui na Avenida Pio 10. Não é essa, tá? É essa que vai virar a câmera agora. É essa aí, ó. Essa é a rua Pio 10. Ela vai chegar lá no Mercado Zé Machado. Se for direto aqui nessa rua, vai chegar lá no Mercado Zé Machado. Mas, nós vamos virar aqui à direita. E essa aqui, nós vamos entrar na rua Todos os Santos. E essa rua tem um nome engraçado, porque, assim, é curioso, vamos dizer assim, não engraçado, curioso. Porque a cidade de Juazeiro do Norte é uma cidade que é católica, né? Que tem um catolicismo muito forte. E as ruas são tudo nome de santo. Todas as ruas da cidade praticamente é nome de santo. A rua principal da cidade é a rua São Pedro e São Paulo. E tem a rua Avenida Padre Cícero, né? E aqui, eles colocaram a rua Todos os Santos, né? Dessa forma, eles não correram nenhum risco aí de esquecer o nome de algum santo aí, nenhuma rua, né? Já que o objetivo é esse. Mas, tem essa rua aqui, curiosa, a rua Todos os Santos. Já, já, nós vamos chegar aqui na biblioteca municipal. Nós vamos chegar aqui no colégio Adalto Bezerra também. São lugares bem tradicionais. São prédios que existem há décadas aí. Vamos botar aí mais de 50 anos que existem esses prédios aí. E, provavelmente, se você estudou aí no Adalto Bezerra ou se você fazia pesquisas nessa biblioteca, né? Porque não existia internet. Então, você vai lembrar um pouquinho desse lugar. E aí E aí Se inscreva no canal. E agora nós vamos pegar a avenida principal da cidade, pessoal. Nós vamos pegar a rua São Pedro. É a rua onde tem a maior concentração de lojas, lojas famosas, lojas de grandes marcas. Ao centro da imagem você vê o Panorama Hotel, um dos hotéis mais antigos aqui da cidade de Juazeiro do Norte. E agora nós vamos virar à direita na rua São Pedro, a famosa rua São Pedro. Aqui já é onde se concentram as principais marcas da cidade, as principais lojas, as lojas grandes, lojas de grife, lojas que tem no Brasil inteiro, como Casas Bahia e outras. É aqui, Pernambucanas. Então você vai ver aqui muitas lojas famosas aqui no centro de Juazeiro do Norte. É nessa avenida aqui, tá? Vai pegar essa avenida aqui até chegar à Praça Padre Cícero. Eu vou deixar o vídeo na velocidade normal, porque eu sei que pode ter muita gente que faz tempo que não passeia aqui em Juazeiro do Norte, né? Nós passamos por um período difícil aí, a gente sabe, nesses últimos dois anos. E muitos não tiveram condição de poder vir a Juazeiro do Norte, né? E agora estão podendo. E aqueles que não podem, podem estar assistindo esse vídeo e matando a saudade aqui do centro da cidade de Juazeiro do Norte. E agora nós estamos nos aproximando da Praça Padre Cícero. E é a praça principal aqui de Juazeiro do Norte. Do lado direito nós temos o Banco do Nordeste, né? Nessa esquina famosíssima aí. Do lado esquerdo da sua tela você vê aí a Praça Padre Cícero. Nós vamos continuar, porque o nosso objetivo é ir até o Horto, mas nós não vamos deixar nesse vídeo, vai ficar pro próximo, tá? Então se você quer acompanhar essa saga aí, quer conhecer mais a cidade de Juazeiro do Norte, tanto você que nunca veio aqui e quer conhecer por curiosidade, ou você que está querendo assistir pra matar saudade, ver como está agora Juazeiro do Norte, é só seguir aí se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, e aí você vai acompanhar mais vídeos mostrando aqui a cidade de Juazeiro do Norte. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.